Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Cesar Breck Pede Fora Bruna. Vamos acompanhar o vídeo? Fala, marinheiros! Soltei, viu? Recuperei agora a senha do celular, meu Deus, deve ser, eu esqueci. Tanto tempo de confinamento, mas o seguinte, eu queria pedir muito aqui, muito mesmo aqui, pra vocês voltarem, ajudarem aí hoje a tirar realmente a Bruna da casa. Pelo tudo que eu passei, por tudo que vocês viram, por toda a trajetória dela, eu acho que eu queria muito que a Sarinha permanecesse. Então é isso aí, ó, já até machuquei meu dedo, de tanto que eu voltei pra Bruna sair, então vamos lá, todo mundo aí, votar muito. Fora Bruna, viu? E um super beijo, tô com muita mensagem, vou tentar responder aí o que eu consegui. E é isso aí, gente, super beijo e obrigado muito ali pelo apoio, pelo carinho, estou amando esse carinho reconhecido de vocês ali fora, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, um beijo! Cesar diz que por tudo que ele passou, Bruna tem que ficar fora da casa. E aí, pessoal, vocês concordam aí com o Senza? Deixem aí nos comentários, se quiser acompanhar tudo o que rouba, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal!